Em outubro, o Uds Maringá comemora um ano de muito sucesso. E pra saber como toda essa história começou, eu vou bater um papo com os empresários que são responsáveis por trazer o Uds pra Maringá e responsáveis também pela balada que vai parar a cidade no próximo dia 5. E aí meninos, tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. Tudo na correria aí, nos preparativos pra essa festa que vai bombar aqui na cidade? Correria, bastante. Então meninos, como começou toda essa história? Por que vocês decidiram trazer uma casa sertaneja pra Maringá? E por que a marca Uds? Olha, Cássia, a gente trouxe a Uds pra Maringá porque nós fomos daqui, né, todo mundo. E a gente sempre viu na Uds um conceito de casa prêmio, assim, com o público sertanejo, que é o que a gente gosta, né. E por ser amigo do pessoal do Uds, que fundou a marca, a gente teve aquele namoro de um tempão, de vamos trazer, mas o que você acha, o que comporta e tal. Daí um dia a gente conversando, até no aniversário dos meninos, na casa deles, cara, e aí, vamos fazer, vamos montar a Uds aqui, vamos abrir, vamos acreditar. Aí todo mundo topou a ideia, conversamos com o João e hoje tá aí. Foi uma correria de um ano de estudo, de fazendo pesquisa e tal, e agora a gente tá aí completando esse primeiro ano de casa. Graças a Deus que eu sou solteiro, tô bebendo, tô curtindo essa farra o dia inteiro. Graças a Deus que eu sou solteiro, mulherada assanhada querendo o meu corpo inteiro. Como que foi a recepção do público maringaense, quando chegou o Uds aqui, como é que foi? Eu acho que o Maringá já vem com o conceito de sertanejo que traz há muito tempo, né. A gente tem festas tradicionais aqui na cidade que atendem ao público sertanejo. E acho que a gente nada mais fez do que uniu a útil ao agradável, que o público aqui gosta, aprecia muito o sertanejo, é um público grande. E acho que a gente trouxe um ambiente diferenciado, né. Aqui acho que o pessoal acostumava muito, praticamente, a expoingar, um rodeio, algum outro show esporádico. E a gente trouxe isso pro cotidiano não, né, mas pra todo fim de semana com estrutura de segurança, banheira, a gente tem enfermaria, tem uma estrutura totalmente diferenciada. E com atrações de altíssimo nível. O público maringaense a gente sabe que curte bastante sertanejo, mas vocês também já gostavam de sertanejo antes ou não? Não, tem que ser sincero que eu e o Márcio começamos a gostar agora mesmo, assim, né, depois que abriu a casa. A gente sempre veio de baladas eletrônicas, né, a gente é sócio de outras festas, não só aqui em Maringá, mas também fora daqui, né, que percorre o Brasil. E no começo, assim, até não sabia cantar nenhuma música, né. Eu tô aprendendo agora. Agora já sabe todas, né, Maringá? Eu fazia uma escolinha de gravar um CD pra ele e falava, vai, vai essa. E você, gostava, Jago? Eu já gostava. Muito. Demais. Trabalhava, já trabalho com isso, com o sertanejo há 12 anos, né. Então, eu gosto muito, só escuto isso. Cheguei nos 45 do segundo tempo, mas fui convidado por todos eles e fiquei muito feliz também de participar desse projeto. Mas eu já gostava também, assim como o Gui, já era fã do sertanejo. E eu acho que, independente de eletrônico, o sertanejo é o que vale é o entretenimento. E o profissionalismo é o entretenimento, né, Cássia? Que é atender bem as pessoas e dar diversão pra elas, de uma maneira, profissionalmente falando, como a balada, por trás da balada, a Uds, né, é um exemplo disso, ela é um negócio, né. Então, assim, as pessoas esperam vir aqui, gastar e ser bem atendida. Eu acho que a Uds veio pra trazer isso pra Maria. Agora vamos falar dessa festa que vem por aí, dia 5 de outubro, que vai ter Tony, Thiago, Jazzy, Jadson, Michel, Teló. Como que vocês decidiram a escolha das atrações? Foi tipo uma votação, tipo, ah, eu quero tal, eu quero esse. Como que foi? Na verdade, a gente decidiu, pelo lado de Michel, porque ele tá muito forte, não só no Brasil, como lá fora, né, fez turnê na Europa, nos Estados Unidos, no Japão agora, recentemente. E faz 4 anos que o Michel não vem a Maringá, então a gente... E ele tem o clipe do Ice Outepad, que foi gravado no Uds, Curitiba. Ele tem muita afinidade com o grupo Uds, já. Então, além de ser um grande parceiro, é um nome fantástico pro evento. O Jazzy, Jadson, gravou um DVD com a gente aqui em novembro, em dezembro do ano passado. Tá lançando o DVD pela Som Livre. Tá muito forte, tanto a música Jeitinho Carinhoso, como o Eucalipto, a música dele no Brasil todo. É um grande show. E o Tony Thiago, por estar se destacando, né, na dupla de Maringá, tá se destacando no circuito tanto paranaense como nacional já. Então a gente juntou esses três produtos pra fazer uma grande festa pro público, né. Quais vão ser as áreas que o público vai poder escolher nesse show? Vai ter a área VIP? Como que vai ser? Vão ser divididas em três áreas, né. A primeira área seria uma pista VIP. O pessoal que quer ficar mais próximo do artista, né, quer ter mais contato, tirar foto e tudo mais, vai ter essa oportunidade ali mais próxima. Em seguida vai ter a faixa das mesas, que nós estamos ali com mais ou menos 200 mesas, 200 mesas pra atender o pessoal que quer mais colocar, quer um pouco mais de conforto, mais espaço, colocar a sua bebida pra consumir com mais tranquilidade e mais conforto. E atrás daí vai estar a pista do pessoal, que também vai ter, atrás também vai ter bar pro pessoal da pista, vão ter garçons da equipe Uds atendendo as mesas da, que a gente chamou das mesas bistrô, né, que acomodam, pra acomodar as bebidas. E vai ter um bar também dentro da pista VIP, pra atender o pessoal. E depois dessa festa de um ano do Uds Bar Maringá, o Uds Bar não para, né? Quais as novidades que vêm por aí? Olha, a gente vai, mês de outubro inteiro vai ser o mês de aniversário, né. No dia 4, esquenta do aniversário, a gente tem o Vítor e Matheus, que é uma dupla nacional. No dia 18, a gente tem o pré-Florianópolis, que é a maior bicareta em Santa Catarina. No dia 19, a gente tem a festa da Vivi Glicô. E tem muito mais surpresa por aí. Vamos aguardar, então, as novidades que vêm aí do Uds Bar, hein. Meninas, eu quero agradecer a vocês por esse bate-papo, por contar essa história pra galera que tá lá em casa. E desejar os parabéns por um ano de tanto sucesso do Uds Maringá, e que venham muitos outros anos de mais sucesso ainda. Obrigado, Cassio, obrigado. E pra você que tá aí assistindo, não esquece, anota na sua agenda, dia 5 de outubro, festa de um ano do Uds Bar Maringá, no Parque de Exposições, com uma mega estrutura, shows de Tony e Thiago, Jade e Jade, seu Michel Teló. Eu espero você lá, não vai perder essa, hein. Olha mais, hein.